Apelo ao Senhor na enfermidade. Pai amado, apelamos a Ti em nome do Teu precioso Filho Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Por Tua misericórdia, perdoa os nossos pecados e fraquezas. Perdoa também nosso egoísmo e desconfiança do Teu infinito amor. Com o poder do sangue de Jesus, dissolve todo o pecado e qualquer opressão diabólica, e faz-nos puros de todo o mal. Concede-nos que as chagas de Cristo curem neste momento a raiz das nossas enfermidades. Senhor Jesus, põe Tuas mãos santas, ensanguentadas, feridas e generosas sobre mim agora. Eu preciso da Tua ajuda, pois me sinto fraco e desfaleço sob o peso da minha cruz. Jesus, preciso que o amor e poder que emanam de Tuas mãos chagadas me sustentem, me levantem, me libertem e me curem agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por aqueles que tanto amo, e por todos que estão recorrendo a esta mesma oração. Todos nós precisamos muito de Ti, precisamos de libertação, de cura física e espiritual, por meio do toque consolador de Teu sangue salvador e infinitamente poderoso. Eu reconheço que Tu és Deus, cheio de poder e de infinita misericórdia para intervir e fazeres o milagre de que tanto precisamos. Sei que Tu me ouves e estás fazendo o que é necessário que se faça. Com fé e profunda confiança, suplico, Senhor, com Tuas mãos sobre mim, abençoa-me. Suplica pela cura física e espiritual, Senhor Jesus, suplico por meu corpo e por meu espírito. Sofro com as consequências dos meus erros e de minhas fraquezas. Por isso, tantas vezes me sinto abatido e desequilibrado. Ando nervosa e com dificuldades para amar as pessoas. Por todas as coisas negativas que já vivi, meu coração se tornou arredio. Com o fogo do Teu Espírito Santo, dissolve os meus pecados, ilumina as minhas trevas, aquece a minha frieza espiritual e queima todos os meus medos. Liberta-me das cadeias dos meus condicionamentos para que eu seja conduzido somente por Ti. Senhor, cura-me de toda a mágoa e tristeza que ainda pesam em minha alma. Tira de mim todo o sentimento de fracasso. Eu renuncio a todo pensamento maligno que me inquieta e atormenta para que eu não tenha paz. Renuncio a toda tentação que opera para que eu não veja solução para meus problemas. Sei que tudo isso se reflete na saúde do meu corpo e por isso me sinto cansado e doente. Jesus, põe Tua mão sobre mim e cura-me. Senhor, Tu podes sarar-me. Senhor, ajuda-me agora. Coloco-me em Tuas mãos assim como estou, espiritualmente fraco e cheio de problemas. Socorre-me, pois estou esmagado debaixo desse fardo. Dá-me a cura para essas feridas que surgiram com a minha fraqueza espiritual. Livra-me, a minha família e aos meus queridos do cativeiro do medo, da depressão, dos desequilíbrios nervosos e dos problemas mentais. De toda a prostração que entrou na minha vida pelo sentimento de derrota, de toda a angústia nascida pelo medo de fracassar, de toda a ideia de morte, de todo o pensamento infernal, livra-nos hoje por Teu sangue redentor. Jesus, Tu és o meu Senhor. É de Ti que vem a minha paz. Enche, neste momento, o meu coração com a Tua paz. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém.